Olá pessoal, essa sem dúvida vai ser uma das melhores aulas de Preze. Eu vou ensinar para vocês como personalizar o seu cartão de Natal. E tem uma novidade, neste link, neste usuário cartões com Preze, nós liberamos para aproveitar o Natal, liberamos para você copiar o Preze. Isso mesmo, então eu vou mostrar aqui um dos cartões, esse inclusive é um dos que eu gosto bastante, não é porque eu fiz. Enquanto isso eu vou mostrar, eu vou utilizar esta conta. Eu estou utilizando a conta do Exército de Salvação. Para quem não conhece, o Exército não é uma ONG, é uma igreja, e que muitas pessoas conhecem pela doação de imóveis, mas eles têm um trabalho muito maior. Então vamos lá, eu estou logado com esta conta. Eu estou vendo este cartão, que eu vou mostrar um pouco para vocês aqui. Tem um som de fundo. Ok. Aí quando entra o vídeo, ele para. Tem um vídeo muito legal que eu descobri hoje, vocês vão ver. Enfim, é um cartão super legal, pessoal. Então o que a gente vai fazer? Deixa eu ir até o final só para vocês verem. No final termina com Feliz Natal e aqui a gente vai customizar. Então a primeira coisa que se faz é criar uma cópia. Sempre que vocês virem um Prezi muito legal, com o botão da cópia ali disponível, vocês devem criar uma cópia. Ok? Então já criei uma cópia. Só que eu vou voltar aqui para o User. Cartões com Prezi, porque eu também quero criar uma outra cópia. Além destes três cartões, o que eu também estou disponibilizando? Eu selecionei e criei várias imagens, vários PDFs com frases e vários vídeos que eu selecionei. E eu deixei disponível para cópia também. Então está tudo disponível aqui para vocês copiarem. Então basta, novamente, como eu falei, clicar em criar uma cópia. E esse é um presente de Natal imperdível para quem quiser aprender Prezi. Ok? Então agora eu tenho aqui disponível o cartão de Natal que eu vou editar neste momento. Então essa aula vai ser muito legal porque você vai ter tempo de criar um cartão de Natal com Prezi personalizado. Então vamos lá. A primeira coisa que eu faço é olhar aqui do lado esquerdo. Aqui eu tenho o caminho dessa apresentação. Então aqui tem as imagens. Ok? Então vamos supor que eu vou deixar essas imagens, mas eu quero customizar o rodapé. Porque aqui no rodapé eu tenho alguns agradecimentos. Então eu vou apagar esse logotipo. Aqui, logicamente, eu agradeço se vocês visitarem o site Apresentações Mágicas, que é este site. É o site onde a gente vai disponibilizar as aulas, algumas aulas gratuitas. Mas este é um curso completo de apresentações com Prezi. Então aqui eu vou apagar este item. Aqui, se quiserem manter, mas... Tudo bem, vamos lá apagar também os meus créditos. Mas depois visitem o blog marcioacabe.com.br Então o que eu posso colocar aqui agora? Naturalmente, a logomarca do Exército. Mas aqui eu já salvei previamente na coleção desta conta de usuário, algumas imagens. Uma delas é a logomarca do Exército, de salvação. Então eu posso deixar desse jeito. Aqui eu já vou customizar uma coisinha. Este Feliz Natal, ele ficou meio grande. Então uma dica. Eu poderia selecionar. Tomem muito cuidado agora com essa ação, porque eu tenho vários elementos lá dentro. Eu tenho que selecionar tudo isso aqui. Reparem que eu selecionei tudo, inclusive o logo do Exército. Mas eu não selecionei a moldura. Então eu quero deixar o Feliz Natal, mas eu quero deixar a logomarca do Exército um pouquinho maior. Agora eu vou deslocar este logo. E posso deixar assim. Então fica marcado aqui o logo Feliz Natal. E eu posso inserir um outro item de coleção, que seria esta imagem, com um incentivo à doação. Agora pensando bem, eu poderia ter deixado o logo aqui embaixo mesmo, né? Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Vou deixar o logo aqui embaixo. Então eu vou selecionar de novo o Feliz Natal. Vou deixar ele um pouquinho maior. Notem que eu sempre seleciono tudo para não perder os elementos que estão lá dentro. E aqui vocês podem trocar. Então vamos pegar, por exemplo, este vídeo do Exército. Vou copiar o endereço. E aqui tem um vídeo onde toca uma mensagem. Mas logicamente, eu posso querer colocar um outro vídeo. Mas aqui eu tenho o passo 4. Então primeiro eu colo o vídeo. Eu insiro o vídeo do YouTube. Colo o link aqui e eu insiro. Agora eu vou em Editar Trilha e troco. Notem que antes de tirar o passo 4, antes de apagar o outro vídeo, eu preciso ter o outro vídeo presente. Porque agora eu posso apagar este outro vídeo. Depois vocês assistem, que este vídeo é maravilhoso. Eu vou tirar este elemento aqui, que era só um apoio visual. Então vou apagar. Então agora vai tocar o vídeo do Exército de Salvação de uma campanha. E vamos supor que eu queira trocar uma dessas imagens. Você pode criar a sua imagem e você pode clicar no botão Substituir. e você poderia colocar uma imagem sua. Então deixa eu pegar aqui uma imagem que eu já tenha salva. Então notem que você, tendo a imagem já disponível, você pode substituir a imagem. Então vamos supor que eu quero colocar outra imagem, essa foto de crianças. Então quando você clica em Substituir, ele já troca a imagem e mantém aquele passo, que é o número 5, na imagem. Também é uma opção para vocês trabalharem. Agora lembrem-se que vocês também copiaram este preze que tem muita coisa legal aqui. Então vocês também podem aproveitar e copiar deste outro preze alguma frase, alguma tela que vocês queiram aproveitar no seu cartão de Natal. Então eu já tive esse trabalho. Eu gosto muito de selecionar imagem, frases para utilizar nestas situações. Então notem que ele já carregou aqui. Eu tenho aqui vários vídeos bacanas, depois vocês assistem. Mas aqui eu tenho mais imagens. Então, aqui eu tenho imagem já com fotos. Então vocês podem escolher alguma dessas aqui. Então eu gosto muito dessa aqui, essa frase do Antônio de Santos e Superi do Pequeno Príncipe. Então eu clico no botão direito, copio e eu posso vir nesta imagem, neste passo, colo aquele elemento e eu edito a trilha. Eu coloco nesta imagem. Agora eu cancelo a imagem de trás. Ops, deixa eu voltar. Coloquei um passo sem querer. Clico, deleto. Eu vou ampliar um pouquinho só para não ficar tão pequeno. E neste passo, eu não tenho um vídeo. O que eu tenho aqui? Eu vou deixar tocar um pouquinho para vocês perceberem. Eu vou apresentar. deixa eu tentar rapidamente. eu tenho uma música de fundo. Eu tenho uma narração neste passo. das histórias mais pedidas aqui, mais lembradas pelos ouvintes. Então aqui, se vocês quiserem colocar alguma customização, alguma foto sua e uma narração, você deve escolher o passo 6 e inserir a narração no ponto de trilha 6. Ou seja, se você quer inserir uma música que você quer escolher, uma outra imagem, você coloca aqui. Então eu vou exemplificar para vocês. Apesar de eu achar muito legal essa narração do Irineu Toledo. Eu vou apagar tudo o que tem dentro deste quadro. Apaguei. E agora eu vou inserir uma imagem. Eu vou copiar uma imagem. Agora eu não quero uma imagem com frase. Aliás, pode ser sim. Eu vou colocar aqui. deixa eu ver. Eu vou querer uma imagem só. Uma imagem sem frase nenhuma. Então eu vou buscar aqui uma imagem. Essa imagem aqui. Eu vou copiar. Colar. E eu amplio um pouquinho mais para ela ocupar o espaço inteiro. E aqui no passo 6, agora eu preciso trocar a narração. Então eu posso substituir essa narração por uma música. Então eu posso escolher uma música aqui de Natal. Então eu vou escolher uma música talvez Ave Maria. Então eu vou escolher. Mas vocês já entenderam. Vocês colocam o som, a narração que vocês quiserem. E a música de fundo que estava tocando vocês podem trocar também aqui. Substituir música de fundo. Então talvez eu pudesse colocar uma música, uma outra música. Eu poderia colocar deixa eu escolher uma outra música aqui. Eu não lembro direito as músicas aqui de cabeça, mas eu vou escolher uma música que eu acredito que seja instrumental. Então essa aqui, a arca de Natal. Então eu substituí a música de fundo e eu substituí um passo que tinha uma narração por uma imagem, por esta imagem. Então está quase fazendo o upload. Então vamos apresentar para vocês verem como ficou. Ainda está quase terminando. Deixa eu dar um pause aqui até a música já terminou. Então vamos ver como ficou este cartão. Vou voltar todos os passos. Então tem essa música. Tem as imagens. Vai aqui. Vai toda a campanha. A campanha do exército de salvação. A gente continua o outro cartão. E aqui entra uma outra música. Mas poderia ser uma narração também. Uma frase. Ou ler uma frase que tenha relação com o exército de salvação. e daí Feliz Natal. Espero que tenham gostado. Pessoal, deixa eu desligar aqui. Então a sugestão também é colocar um som com um volume um pouquinho menor para as pessoas poderem acompanhar o cartão sem um volume tão alto. Também basta baixar o volume. Então espero que tenham gostado. Espero que compartilhem este cartão de Natal e este vídeo tutorial com seus amigos. Um abraço e até a próxima aula. Eu gostaria de convidá-los a visitar também outro site. Deixa eu abrir para vocês. É o site mensagendenatal.com.br Neste site eu irei disponibilizar mais cartões de Natal. Mas você também pode colocar aqui o seu cartão se você tiver criado um cartão com preze ou mesmo que não seja com preze e preenche esse formulário coloca aqui o link do seu cartão na sua mensagem que a gente vai colocar o cartão aqui neste site. E aqui eu também vou disponibilizar um link aqui no menu de aula gratuita que é onde eu vou disponibilizar este vídeo. Então agradeço a sua ajuda para divulgar o vídeo e também divulgar os sites. Um abraço até mais. O Wix Social é um projeto cujo objetivo é a criação de uma rede de voluntários para criar sites para zonas utilizando a plataforma Juma. Conheça a Academia Confid que é um projeto de ensino e aprendizagem em rede. E aí Fui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto